O Maracanã foi uma festa antes, durante e depois do jogo do ano. Flamengo e Vasco decidindo o primeiro turno do campeonato carioca e o título da Taça Guanabara. Os dois times estavam iguais quando surgiu a chance. Arilson, gol do Flamengo. O Maracanã foi uma festa antes, durante e depois do ano.